O que é o Renato? Gol! Cortes TV Play. Bola já tá em jogo com o Bruninho. Bola pra frente. Carrega lá o Renato. Otinho na cara do gol! Gol! Favela Sinistra 1. E lá vem eles. Pra tentar o empate a chance é boa. Gol! Gol! Telão fez aqui aquela festa. Empata o jogo pra vela Sinistra. Não deu tempo nem do Coligados comemorar, hein? 2 a 2. Jogo aberto. É final de campeonato. Teve batida ali. Quase deu gol, hein? Marcelo bateu pro meio da hora. Olha a chance! Gol! Mais um gol do Otinho. Vai saindo o Lira pra equipe do Coligados. É o primeiro tempo de jogo. Favela Sinistra saiu na frente. O Coligados virou. Favela empatou de novo. E mais uma vez. Vem o Coligados que tá na frente. Olha a chance! Perdeu o gol, Lira. Pra vocês. Vem saindo o Favela Sinistra. A bola explodiu no Marcelo. Recupera aqui o Claudinho. Renato. Claudinho foi na bola. Não conseguiu. Bruninho. Carrega pelo lado esquerdo. Que bola boa! A chance de mais um! Meteu pra... Sai jogando o Marcelo. Vamos que vamos! É o time do Coligados saindo. Bola com o Lira lá do lado esquerdo. Marcelo no meio do campo. Bola boa demais pro Renato na frente do gol! Perdeu mais um, Coligado! Outro ataque bom demais. Olha o Bruninho. Fica com ela lá o goleiro tal. Recupera aqui o Lira no meio. A chance é boa. Meteu pro meio. Vem finalização! Equipe do Favela Sinistra. Vai perdendo por 3 a 2. Bola tá viva no meio. Tá com o Eduardo. Abriu. Limpou. Bateu de perna esquerda. Olha o gol! Gol! Coligados ali o Matheus. Bola ainda pra equipe do Favela Sinistra. Bola tá no cantinho ali. É escanteio. Vem o Favela tentando fazer uma pressão nesse início de segundo tempo. Lucas! Que def... Bola ainda com o Favela Sinistra. Chico meteu no meio pro Eduardo. Procura espaço. Não acha. Tem dois em cima dele. Tenta fazer a finta. Soltou do lado. Jogada boa. Tá na área. Saiu o Eduardo. Bateu o Chico. Lucas de novo. Passa do Calistrato. Vai salvando o Coligados nesse início de segundo tempo. Marcelo vai saindo pro jogo. Tenta sair da pressão o Coligados. Bola boa no Biel aqui pela esquerda. Abriu. Bateu! Defesaça. Sai jogando aqui o Dani. Marcelo com ela. Carrega essa bola pelo meio. Passe bom aqui. É o Otim com ela. Soltando no meio pro Lira. Tem espaço. Bateu! Defesaça do goleiro Taldo. Errada. Bola no meio. Marcelo com ela. O Coligados acordou. Favela Sinistra começou bem o segundo tempo, mas o Coligados acordou. E lá vem eles. Olha o Biel. Taldo de novo! Taldo de novo! Cisão, né? Super ranking. Bazar e professor Alcides. 41ª edição é a Taça de Prata. Otim bateu de longe. Que defesa do Taldo! Que que? Bolas de gol nesse segundo tempo. E olha o que eu tô falando só do segundo tempo. Vem chute do Biel! Gol! Essa não deu pro Taldo, Alex. Silva. É ele, ó. Se afastou da bola ali. Cristiano Ronaldo da mente. Olhou por fora da barreira. Correu. Pé na direita. Tira em cima dali o Matheus. Boa! Na hora do chute. Perdeu a bola. Vem o Dani. Achou livre o Otim. Vai do outro lado e tá lá! Gol! É o que... Bola pra frente. Tá com ela lá o Eduardo marcado de perto pelo Marcelo. Chico. Bolão na frente pro Matheus Alex. Sobra pro Chico. Calistrato! Escanteio pra eles. Chico pra cobrança. Bateu curtinho ali. Passa o pé em cima da bola. O Claudinho meteu pra dentro da área. Tira de lá o Lira. Recupera aqui o Claudinho de novo. Favela sai. Tenta diminuir o placar na atividade. Bateu! Calistratos. Lira soltou no Bruninho. Olha o gol pra matar o jogo. Gol! É o sexto gol do Coligados. Pro Coligados. Carrega a bola ali pelo meio. Perdeu. Contra-ataque bom pra equipe do Fagala Sinistra. Chico dominou. Entrou na área. Calistrato de novo!